Olá, Pai, Deus é glorioso, a paz do Senhor a todos. O nosso Deus não adivinha nada não, Ele sabe de tudo, Ele sabe o que você está precisando, só que você está trazendo o milagre de uma vez, só que você não tem clamado, você não tem orado, você não tem pedido para o teu Pai. Este está sendo o momento do seu milagre, não tem chego ainda. Portanto, sabe o que você precisa fazer? Orar, clamar, pedir para Deus, sair da sua boca. Não ficar pedindo para as pessoas, ore por mim, faça isso por mim, peça por mim. Opa, você pode pedir, você não consegue falar, ore em pensamento, pois Deus conhece os seus pensamentos. Ele esquadinha o teu coração e não se esqueça, o teu milagre não chegou ainda porque você não pediu. Em nome de Jesus, peça para Deus, tome uma estude correta dentro do Senhor, e Ele considerar o desejo do teu coração, portanto, ore, peça. Em nome de Jesus, amém.